Aí galera, hoje eu vou levar vocês pra se farem comigo numa praia aqui no Marrocos A gente vai entrar por aqui, acho que tem um ponto de retorno aqui Eu só analisei a praia aqui de cima e vou experimentar entrar por aqui E é um sem cortidinhos, então vamos nessa pra água Literalmente saindo da caverna Vamos nessa entragem, eu vou botar aqui o tempo pra ver quanto tempo a gente vai demorar pra entrar no mar Então, vamos dar onda aqui e vamos deixar pra água Bora! Aí, eu vou te limitar as rocas aqui, as rochas praiazinha Vamos nessa A temperatura da água não tá tão fria Mas vale a pena eu botar um fato, uma roupa de borracha 2.2 milímetros Acho que estaria perfeito Mas como eu vou gravar aqui o vídeo rapidinho, eu tô só de biquíni E tô de roupa galera, porque Marrocos é um país muçulmano E é a primeira vez que eu tô aqui Então, assim, pra forma também de respeitar, vou pro local Eu entro assim, de roupa Então, vamos nessa ali pra ver como é que é pra furar aqui as ondas Pega a corrente, eu acho boa Pega a corrente, eu sou eu Pega a correnteyen pra ver como é que é importante Na cara também vou��á מכлена E muito boa Amanhã, a corrente genente O Itad alguma coisa Há uma anyone E o Tenda Akeepers E o Atenção E e o Vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá O que você tava falando galera? Porque eu não sei se vocês viram o que eu tinha falado, agora acho que dá pra ver, ela é arma assim, fica em pé. Então pra onde é que ela tem mais energia, qualquer manobra que você for fazendo uma onda que tá muito deitada, pra começar é mais fácil, você pega a manha no movimento, mas quando você chega num nível que você quer fazer muita manobra, radicalizar mais na manobra, uma onda mais em pé te dá mais energia. É mais difícil que manobrar, mas te dá mais energia. Ó lá, direitinho aí, check, check do bom. Passou uma esquerda ali dentro, ó. Passou pra cá. E o Marrocos é conhecido pelas ondas direitas. Tem uma onda super famosa aqui do outro lado, desses prédios aqui. Provavelmente eu vou vir aqui outra vez, agora é verão, né? Mas eu quero vir no inverno e dar uma explorada aí grande nas ondas, porque é Marrocos, pra quem não sabe, é um dos destinos, assim, mais famosos de ondas. E das direitas eu acho que é um, se não sei, um dos top 5 mais famosos do mundo, de ondas direitas. Então no inverno vou explorar por aqui. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Uh-huh O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? vazia, então muda muito onde está quebrando a onda. O muito problema é que quando eu sair agora, eu vou olhar e o pico vai estar completamente diferente do que quando eu entrei e olhei. Então tem que ficar assim ligada para se posicionar melhor. Ó, não saí lá fora, eu vou ficar mais aqui embaixo, ver se sobra uma, porque entrou outras pessoas, está um pouco mais tenso agora, o crowd. Olha aí, ó. Foi bem boa, foi. 35 minutinhos aí do nosso surf, estamos para ver. Estou curtindo. Assim, minha impressão, é boa. Como agora também é verão, tem muita gente também aprendendo. Talvez no inverno deve ter mais galera pro na água. Então quando tem mais gente aprendendo, é mais fácil de pegar onda. Quando tem pessoal pro, é mais difícil se posicionar, porque todo mundo sabe se posicionar muito bem. É. Não, não, não. Você vai ter que quebrar, está quebrando só agora. Parecia ser boa, tinha uma boa forma. Acho que é um bom lugar pra ficar. Como é? E e eles já estão aqui Ficou E aí Olha só só Este é aquele que você quer. E aí Olha só Olha só Essa aqui Vou dar avida Olha só Está aqui E aí E aí Ah Vamos lá Parabéns! Pra saideira, hein galera? Baixa pra finalizar o vídeo e pega uma divertida E agora eu tenho que me ligar também porque ali embaixo a maré encheu Então o lugar que eu entrei, aquela caverninha que eu entrei, provavelmente a onda vai estar batendo Então eu vou ter que ir um pouquinho mais pro ali que tem mais areia Tem que ficar ligada pra não ir ali dentro da caverna Já dá pra ver que a água tá batendo lá Nossa, peraí, hein? Uuuuh Nossa Ah Hum Tem muita série agora lá dentro Eu acho que agora vai ter minha saideira boa, hein? Preparar aqui Opa, opa 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 Não Olha, a galera é boa Achei que era, não Opa Tá mais rendendo a onda agora? Gente, como eu estava falando, a mara é cheia, deve estar já quebrando muito mais embaixo E aqui elas vêm perder um volume de água Então se a gente está muito dentro não dá pra entrar muito na onda, eu remando forte Um pouquinho mais aqui embaixo E vem as linhas lá dentro, mas aqui elas desaparecem Não conseguem pegar Eu não vou remar agora pela vida Vou pegar uma Pronto, eu vou Vamos! 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 Você conhece ele? Não! Ele tem alguma coisa Realmente? Ok! É... Guarujá Guarujá Não! Isso é Guarujá Vamos! 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 minha barriga aqui agora vou fazer aqui uma... alguma forma de pegar onda já to ficando com frio vim pra cá, mais um pra baixo ó aqui ó aqui ó só Mob kilt Many , a Castor Opa Bom galera, eu saí do picozinho e vou pra ali porque eu já estou agoniada que eu não consigo descer a onda Pior que vem onda, só que eu não consigo estar no lugar certo, tem muita gente Tem um pessoal local também que faz a boia, que é uma coisa do localismo Pra quem não sabe desse funcionamento Pra você que está aprendendo existe uma coisa chamada localismo São pessoas que são do lugar e tem mais direitos do que quem vem de fora E eu não sou de acordo com isso Mas, tampouco, quero brigar com o mundo por causa disso Quero chegar no lugar e pegar minhas rodinhas e estar de boa Então quando eu vejo isso acontecendo eu só respeito Embora eu não concordo E é o que eu estava acontecendo agora Então acho que quando isso acontece, quando eu vou pra praia e acontece isso Eu saio um pouquinho pro lado Pra ficar mais boa pegando minhas ondas Acho que a vibe de quem pega onda deveria ser assim de boa Então eu saio assim mais um pra um ladinho e tento pegar minhas ondas Mesmo se for... se elas não tiverem tão boas quanto no lugar onde está todo mundo Então é isso, queria deixar aí Obrigada pra vocês Vamos tentar pegar uma mandinha aqui mais do ladinho Eu tenho esse cara aqui E está todo mundo ali Ó Vou vir mais pra cá Pra ver se eu pego Onda mais aqui no cantinho É essa aqui talvez? Não é essa Saideira Saideira Mas é uma boa Mas na real eu estou... Eu estou curtindo pra caramba o Marrocos Eu cheguei faz por muito tempo Mas é a minha primeira impressão assim De estar na rua De andar nos lugares De surfar É boa porque Eu como sou mulher E pra um país muçulmano Às vezes te dá um pouco de banho Então Eu achei aqui as pessoas Super legais na rua Eu tinha um pouco assim De medo de serem mais assim fechadas E Na verdade surfando também Não peguei ainda nenhum dia bom assim Que vai ter muita competição de gente né Mas Nesses diazinhos assim Divertido tá Um ambiente é É bom quando não tem tanto crowd Quando tem crowd acho que qualquer lugar vai tá Não sei se Porque eu tô mesmo querendo pegar Onda Normal Mas assim No geral comparando com outros lugares que eu viajo É... Tô bom Tô curtindo A gente chegou aqui mais do ladinho Deixa eu ver se a gente consegue pegar Uma Onda que mais falha aí Aqui eu vi que vem uma Onda aqui Não é tão bom quanto ali Mas... Acho que vai uma esquerdinha aqui Talvez na direita Tem uma pessoa ali também de quanto Depois se não vier nada aqui A gente rema pra ali Olha lá Talvez Essa daqui Quando eu quero saber se vem Onda Num Um determinado lugar na praia Eu olho As microondinhas que vem Tipo essa Que era menorzinha Que não ia quebrar aqui Mas ela tinha uma boa forma Então significa que o fundo aqui Ele tá propício pra quebrar Porque pra não sei se vocês sabem Mas... Pra uma Onda quebrar Ela precisa ter uma... Um... Que a gente chama de fundo Né? Mas na verdade é uma bancada de areia E... Quando tá fundo Que parece um pouco redundante Eu tô dizendo Mas quando tá fundo Quando tem muita... Muita profundidade A Onda não quebra Então precisa ter essas bancadas Que a gente chama de fundo O fundo tá bom Quando a gente fala que as bancadas Tão boas Então... Eu reparo Nessas Ondinhas E se ela tá... Tem uma formazinha Ó... Tá vendo aqui? Que ela meio que quer quebrar Só não tem muita onda Né? Significa que aqui Tem uma bancada boa Então eu falo Ah, tá bom Vamos pousar por aqui Ó... Essa daqui ó... Dá pra ver que ela tem uma bancada boa Pra esquerda Acho que a gente não tem muito tamanho Altas dicas hein galera Tudo bem Pra vocês nesse vídeo Acho que tem alguma coisinha aí Ui... Tem alguma coisa aí Ó... Galera... Boa pra caramba Mas tá... Talvez é uma coisa aqui Talvez é uma coisa aqui Ooooooo... Não... Vamos ver... Tinha uma coisa aqui atrás Vê como ela quebra lá mais perfeita Só... Vê como ela quebra lá mais perfeita Vê como ela quebra lá mais perfeita Eu tô com essa câmera soltou na boca, então eu fico com uma parada aqui grande Pra remar é super difícil, porque eu uso o queixo Quando eu vou remar com os dois braços, eu uso o queixo pra segurar a prancha Só que quando eu tô com a câmera eu não consigo Porque quando eu vou botar o queixo a câmera bate na prancha Só fica mais difícil de remar com a câmera na boca Tô usando agora o esporte que é o mordo, né? E essa se eu não tivesse com a câmera que eu tinha entrado Faltou só a última remada E aí Tem que ir, né? Vou pegar uma saideira qualquer Essa achei que ia dar Mas o cara tava Ali com um longo borde na frente Eu tinha que dar uma desviadazinha Mas se ele não tivesse dava pra ter Batido um rolo Ok Vamos lá Maralinha Oh 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 Eu vou mudar completamente de estratégia E vou no meio do pau E vou descer uma saideira Vou descer uma na meia na doida Oh 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 Descubra! Fala, galera! Fica aí, fica bem, hein? Tá uma série ali dentro Vou adicionar aqui melhor Se você quiser vir no winter, eu gostaria de lhe dar meu Instagram E se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser, com seus amigos, você está muito bem Eu posso deixar você saber todos os preços, todos os diferentes preços entre os restaurantes e os restaurantes Depende do que você precisa Talvez você vêm com a família ou com amigos, talvez você quiser fazer um negócio ou algo Eu posso realmente ajudar você Ok, muito obrigado Meu Instagram é 3rd time morocco 3rd time morocco? 3rd time morocco Eu estou administrando yoga, transporte, acomodação Ok E mais detalhes Ok, obrigado Você vai vir aqui Talvez eu esqueci o seu Instagram, mas você tenta 3rd time morocco 3rd time morocco 3rd time morocco, ok Ok 3rd time morocco Ok Obrigado Você é muito bom 3rd time morocco Música southern Difícil aqui hein galera, pegar uma monte de saideira Ai, já que um monte de burro Não 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 fui de ali atrás Obrigado. Não limite pra sair Quando a gente quer a saideira assim Nunca vem osso Mas vamos nessa aqui Pensamento positivo Nossa, ele é bom, hein Todo mundo remando lá procura Oh! 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 Achei que eu não ia sair A gente entrou por ali Já está batendo a água Mas é uma freia, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Tamo junto